E aí pessoal, beleza? Vamos fazer mais um unboxing aqui de mais um projeto, vamos ver como é que ficou aqui, dessa vez esse aqui é para o Sega Saturn E aí Esse aqui é um projeto que foi realizado no começo do ano né, essa aqui é a versão Metal Slug para o Sega Saturn Vamos ver como é que ela ficou, veio junto com os posters né Thunder Force também Duplo CD né Outro projeto aqui Bastante audaz e mais a box né, da old school Box volume 1 Com os principais jogos de luta aqui Daqui a pouco a gente abre ela aqui Vamos ver os posters primeiro Poster da SMK Muito bonito esse poster por sinal né O pessoal que é fã aí ó Dos jogos de luta Vamos ver esse poster aqui também Eu acredito que seja do Thunder Force Vamos ver aqui Não, acho que é do Metal Slug Muito bonito o poster também Vamos ver primeiro aqui nosso Metal Slug Vamos ver aqui Vamos ver aqui Spinecard, né, versão japonesa aqui da capa No princípio o jogo está bem fiel ao original, né Vamos ver, comparar a versão com a versão do Neo Geo, né Manual, vou variar tudo em japonês, mas comparado com o manual do Neo Geo, parece que ele está mais colorido Legal, muito, nostalgia pura Tá aí nosso Metal Slug para a Sega Saturn Vamos ver agora nosso Thunder Force E também para o nosso Sega Saturn Eu vou ter que arrombar aqui o... Eu não queria fazer isso, mas vou ter que fazer Eu achava bem leve cara O tamanho desse Spinecard, é legal Um certo charme aqui para a edição especial Special Pack Aqui Abre aqui, tem o disco 1 O que que será Aqui desceu o disco Aqui está o manual O manual Eu achei que esse manual fosse maior Bem simples o manual também Bem simples o manual também E aqui E aqui é o CD de música Pelo que eu entendi, né Ele vem com uma trilha sonora Depois eu vou botar ali para escutar E aí nosso Tão de Forço Para a Sega Saturn Beleza Mais um projeto realizado aí Para a equipe Old School Tomar um café aqui que dá bravo Vamos abrir aqui agora a box, né E aí 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 E aqui vem os jogos e mais um artbook, vamos olhar o artbook primeiro Tudo em português, muito bem feito isso aqui Samurai Shadown Que legal, até o próximo projeto, muito legal Show Vamos ver o primeiro aqui Real Bolt Até com o spinning card né Deixa dobrado ele Deixa assim mesmo Porque Depois eu coloco ele dentro do envelope Cada jogo que eu zerar aqui Minha ideia é zerar cada um né E Assim que eu zerar vou colocar no envelope Porque o meu maior aqui no Vivendo Manual são essas artes aqui ó Apesar de estar em japonês eu não entendo nada Show Isso foi o Real Bolt Real Bolt Real Bolt Fatal Fury Real Bolt Special Vocês podem olhar como é muito bem feita a arte né No CD Realmente ela é idêntica ao original cara Não tenho que contestar A única diferença aqui é o símbolo da Old School aqui No CD As vezes dá vontade de aprender japonês só para poder entender o que está escrito aqui cara Interessante Real Bolt Special Real Bolt Real Bolt Special Real Bolt Special Real mantener 거 Tch... Vamos testar as mídias, né, pra ver como é que elas ficaram. Vou rodar direitinho no Sega Saturn. São mídias preençadas, né. Um processo de... O processo que é feito aqui é igual a de indústria, né. Não é gravado em computador. É preençado. Feito igual os jogos originais. Show! Interessante, né, que esses jogos na... Na época ali eu... Sempre quis jogar, né. Só que no Flipper não tinha... Muita coragem de encarar os caras lá. E... Também pra jogar também... Não era muito bom, né. Não tinha o Sega Saturn, nunca tive a oportunidade de ter na época, né. E eu via muito nas revistas esses daqui. Pessoal jogando, decorando os combos, né. Os golpes. Os golpes. Que febre que era essa aqui, cara. Tchau. Vamos lá. Eu sempre chamei esse carinho aqui de Fred Gruber. Vamos lá. Vamos lá. Esse World Heroes Perfect é o que eu joguei esse jogo aqui. Nem sei como é que se joga. Aqui vai ser a primeira vez que eu vou jogar. É engraçado que os manuais são feitos iguais. Esses golezinhos, né? Tem uma sunga desse pelassaca aqui. Imitação do Bison, né? Tem uns caras que eu nunca vi na minha vida. Vai ver que os caras tentaram imitar um pouco o City Fighter aqui, né? Tem um carinha com garras aqui. Vamos ver como é que ele é. Esse aqui deve ser o Samurai Shodown. Macuza Zé Venge. Esse é o Samurai Shodown. O Samurai Shodown. O Samurai Shodown. O Samurai Shodown. É, com certeza o Samurai Shodon. O Samurai Shodon. O Samurai Shodon. E esse jogo aqui, pra finalizar, né? O Samurai Shodon. Mais um que eu também nunca joguei. Nem sei o nome disso daqui. Um arte vetorizado dele. Muito show. Um... Vamos ver quais são os jogos. Na verdade, deve estar na box ali, né? Eu que estou... Estou viajando aqui. Olha só que show essa Ártica. E é isso aí, pessoal. Deixa eu confirmar aqui quais são os jogos, né? Então vamos lá. É o... Real Bolt. Falta Fury. Real Bolt Special. Falta Fury. Real Bolt. Falta Fury Special. Chegou do Heroes. Liguei com o Fighters 96, 97. Samurai Shodon. 4. E eu acho que o outro é o Samurai Shodon. Pelo que eu tô vendo aqui, né? Só confirmar aqui no Artbook. São o Samurai Shodon... Tá, um é o Samurai Shodon 3 e o outro é o 4. Pelo que eu tô vendo aqui, né? é um bote fatal fúria e special e normal e que ninguém vai acontecer 97 é isso aí é isso então nesse vídeo aqui não vou fazer a game play vou fazer a gameplay deles em separado beleza um abraço aí valeu se não vai ficar muito grande o vídeo já tem meia hora aqui só de um box então obrigado aí valeu pessoal fui